A investigação é para apurar a morte do policial militar, sargento Arudo Lasmar, que inclusive foi um crime que a época causou muita comoção em virtude de ter se dado às 11h45 da manhã na Avenida Central de Cidade Nova, do suspeito ter saído caminhando metropolitamente pela Avenida. Esse caso chegou à delegacia de homicídios após ter passado primeiramente pela 14ª DP. Não sei se os senhores estão cientes da nossa competência, a delegacia de homicídios não faz uma cor em crime, a gente tem a competência de apurar homicídios sem autoria conhecida, então inicialmente ele começa a ser apurado na distrital, quando não se tem uma autoria ele é encaminhado para a gente, foi assim que esse caso chegou à nossa delegacia. Certo, agora a informação, como é que vocês chegaram até o Sandoval como sendo o principal suspeito desse homicídio? Na verdade nós temos as técnicas de investigação, que pelo sigilo e pela questão profissional não posso revelar, mas envolve tudo que está disponível no quadro de processo penal, provas testemunhais, provas periciais. Sim, não, mas a gente quer saber porque que ele matou? Por fim, a motivação, né, foi como dito anteriormente a vocês, a gente acredita que Ratinho, no caso o Haroldo, estava acreditando, Ratinho acreditava que Haroldo, a vítima, né, poderia vir a matá-lo e consequência dele estar possivelmente envolvido com a morte dos outros dois irmãos, né, que morreram e eram testemunhos do grupo de extermínio preso pela DLC de homicídio em 2005. A possibilidade da morte do Sargento Haroldo ter relação também com o grupo de extermínio, o Sandoval ter executado Haroldo em função disso? Não, a gente acredita que nesse caso específico a motivação, ela é bem, dá para se, mesmo indo para o campo subjetivo, como o doutor Lari bem falou, a gente acredita que nesse caso não, a gente acredita que era uma coisa entre eles dois mesmo, né, inclusive a gente tem vários relatos de situação envolvendo isso, né, é uma espécie de tensão entre eles com relação a questão de família mesmo, é que está envolvido com a mão dos irmãos, né, a gente tem depoimento do falecido Haroldo no inquérito também dos irmãos e tal, a gente acredita que está mais nessa situação realmente da motivação entre eles. Qual foi o filho desse policial, Haroldo? Não, não do... Sandoval. Do Ratinho. Sandoval Carlos Luciano Ratinho, ele não é policial, certo? Não, não. Ele tem, ele é segurança, trabalhando da segurança e da investigação particular, ele é um senhor que já foi preso e está sendo julgado por homicídio na Paraíba, como eu já falei, ele também foi preso em flagrante em novembro de 2012 por porta delegada de Madifold, juntamente com o filho dele, né, e a gente acredita que talvez, né, depois da divulgação da foto dele hoje, que ele possa ter envolvido uma série de outros homicídios, a gente até conta com a colaboração de vocês na divulgação das fotos, para que a gente receba a indústria nesse sentido, para a gente, né, apurar, né, as possíveis autoridades nesse sentido. A senhora falou que ele pensou que o Haroldo iria matá-lo. No caso, ele chegou a ser ameaçado verbalmente pelo Haroldo? Não, a gente não tem vícios dessa forma, a gente tem apenas elementos que levam a acreditar que ele teria sido, estava sofrendo uma determinada pressão, ou um contato, né, desse policial com ele, né, então ele imaginou, enfim, aí tu tem como adentrar muito no campo subjetivo, né. O Sandoval, ele participava, ou ele comandava o pessoal, os vigilantes, em 2005, hein, Felipe Camarão? Não, ele tinha uma relação com os vigílios, por ser muito amigo de Ivanido, que era efetivamente o líder, né. Ele tinha uma relação, ele era amigo àquela questão de companheirismo, de amizade, né, que funciona de uma maneira um pouco diferente. Esse Ivanido já foi assassinado também, o Ivanido? Não, ele morreu de causas naturais. Certo. Doutora, então, como a senhora falou, o Sandoval, o Ratinho, ele vai ser ainda investigado por outros crimes, não só por isso? É, a possibilidade, após a divulgação, né, desse caso e da foto dele, da gente receber denúncia nesse sentido, né, dele estar envolvido com outros opções, a gente já sabe que ele tem um homicídio na Paraíba, né, e sabe que ele foi preso também por porta-delegado de remor de fogo na Paraíba. Ele matou, sim, o sargentador? A gente acredita, há indícios, né, de que possa ter, como pelo perfil psicológico dele, né, para a gente ter traçado como ele atua, a gente acredita que há possibilidade de alguma participação, mas isso ainda vai ser melhor esclarecido nos autos. Se ainda, doutora, tem algum... Esse homicídio já tem alguma noção sobre, quer dizer, o que o assassino de Haroldo é mais recente. Os dois irmãos ficaram para trás. Esse crime já tem também algum, perto de alguma solução, não, porque também até agora... Esses crimes mais antigos e vindo da presença da Força Nacional aqui, né, na chamada Operação Potiguar, de 2007 para trás foram encaminhados para a Força Nacional. Então quem pode dar maiores detalhes sobre os crimes dos irmãos deles seria o pessoal da Força Nacional. Assim que eles não estão com a gente. Tem uma série de homicídios envolvendo policiais. Todos esses homicídios estão no âmbito da delegacia de homicídios? Não. Como eu esclareci, a nossa delegacia não faz local de crime. Nós não temos competência de pegar homicídio assim que ele acontece, né. Então esse homicídio vem para a gente após uma série de licença na distrital. Ele é remetido à delegacia geral que pode ou não remeter para a gente. Isso fica o critério da delegacia geral. A gente não tem atuação direta no homicídio não. A gente pega o caso já depois de alguns anos, né. Como foi o caso do funcionário que eu peguei com dois anos.